Fala aí seus vídeos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Mikel Melo E seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal E bom galera, hoje eu decidi começar o vídeo aqui perto do lago Um cenário um pouco diferente Pra fugir um pouco da casa, né? Vocês estão acostumados a ver a casa todo santo dia Por isso eu decidi vir aqui fora hoje, começar o dia Sentindo esse ar fresco de Orlando Olhando pro céu, que hoje não tá chovendo Graças ao meu bom Deus Olha esse céu, mano, maravilhoso E vou até falar um pouco mais baixo aqui Porque hoje é dia de Drolagem Mano, uma das coisas que vocês mais me pedem nos meus vídeos são Ou Karol, né? Vocês não cansam de pedir Karol Ou trollagens Como eu já fiz uma trollagem com o Neox Trolei um pouco da casa quando enchi a piscina com as bolinhas Que por sinal ainda tão ali, mano Eu preciso limpar isso urgente Eu tava pensando, caramba, eu tô perto de ir embora Infelizmente E eu ainda não trolei o Floquie O Floquie é um dos caras que eu mais fiquei junto aqui dele, na casa Tá mais do que merecendo uma trollagenzinha Bom, a parada é o seguinte Pra quem não sabe, o Floquie, ele foi roubado um tempo atrás E isso foi algo que mexeu muito com ele Tipo, imagina, você é um DJ E você produz várias músicas Já está tudo arquivado Ele já tinha gravado vários vídeos Já tava preparando outras músicas pra soltar pra vocês Mas infelizmente ele foi roubado num dos shows que ele foi tocar Essa história vocês já conhecem Se você ainda não conhece, depois você vê lá no canal dele Como foi um momento muito difícil pra ele, né? Eu pensei Será que se acontecesse de novo ele acreditaria? Se ele ficaria triste? Qual seria a reação dele se ele fosse roubado de novo? Só que lógico que não vai ser um roubo normal, né? Porque eu não sou o senhor Berlim de La Casa de Papel Eu sou o Mikael El mito Mikael E eu vou roubar as coisas de Floki Do nada o cara mete em espanhol Mas beleza Então o vídeo de hoje vai ser basicamente isso, galera Uma trollagem com Floki Vou literalmente roubar todas as coisas do estúdio dele Provavelmente vou esconder em algum lugar Não sei ainda Na real, agora que você tá me assistindo A trollagem já aconteceu Eu elaborei ela durante o dia E realizei durante a madrugada Terminei hoje de manhã Mas antes de começar o vídeo Se inscreve aqui no canal Deixa o seu like pra não perder nenhum vídeo do mito Que eu voltei com tudo Vocês sabem disso Eu tô muito feliz Estamos quase chegando em 300 mil inscritos E é isso aí, galera Agora é só voar O céu é o limite Caramba, o céu vai ter que ficar um pouquinho maior, mano Porque eu não vou parar Deixa eu ir na enrolação Vamos pra trollagem Que eu fiz de coração Ei, bro Tá vendo o que? Ah, La Casa de Papel La Casa de Papel Não precisa falar mais, né? Não, eu nem sei como ele pode seguir É, mano Depois de que assiste junto, então Mano Mas você tá atrasado? É, eu preciso assistir 4 episódios Eu tenho alcance Aí a gente grava Pode dar spoiler? Não, né? Lógico que não Pois tá bom, então, mano Vou lá dormir A gente se vê amanhã Falou Falou, bonitão É, galera Mal sabia ele que vai ser trollado o bichinho, mano Tô até com pena dele, velho Sério Acho que ele vai ficar muito triste Mas agora eu vou esperar ele dormir Quando ele dormir Aí eu vou poder pôr a trollagem em ação Começar a esconder as coisas dele, mano Tô com dó dele, mano Ele tava de boa assistindo série, velho Floki Eu sei que você tá vendo esse vídeo, mano Te amo E tamo junto, irmão Meu querido amigo Neox Eu Preciso da sua ajuda hoje Para aqui, ó Estou trolando o nosso amigo Floki Ele já subiu um pouco o tempo Ele não tá mais ali no estúdio E eu vou simplesmente fingir que roubei as coisas dele, entendeu? Porque ele teve toda aquela história que ele foi roubado e tal Ficou triste Você vai roubar o quê? Vou roubar os equipamentos dele, entendeu? A caixa de som, monitor, computador Então, eu quero sua ajuda Eu quero perguntar se você pode me emprestar o seu carro Para eu colocar as coisas na mala do carro Pode ser Porque, tipo, quando ele acordar amanhã Ele vai procurar pela casa, entendeu? Não acredito que ele vá procurar no carro, lá fora Com certeza ele não vai procurar no carro? Então, o que é que você acha? Vou pegar o chefe de você Você vai pegar o chefe de você? Você vai pegar o chefe de você? É só isso que eu preciso Você vai carregar o carro? Ah, não, exatamente Eu pretendo levar, mano Simplesmente As caixas de som, né? Que são as coisas, eu acho, que mais caras As coisas que ele mais precisa O computador que tem todos os projetos dele Mano, leva muito sério o computador Eu vou levar, mano E ele quer postar um vídeo hoje Tipo, ele não vai ter as coisas, entendeu? Eu vou pegar o chefe do carro Parabéns, você é muito inteligente Valeu, cara Prontinho É só isso que eu preciso, irmão Boa noite Amanhã você, ó Se ele acordar e estiver aqui Preciso de você pra atuar junto comigo aqui Eu vou estar dormindo Eu tô tranquilo Então fechou Boa noite, chefinho Até mais diante Vai ali Hora do show Isso é muito pesado Deixa eu te chamar de senhorita Eu quero te amar, oh lá lá Amar, oh lá lá Ai, eu fico louco Então pessoal Já desmontei as principais coisas Que um DJ precisa Que são seu computador Seu teclado pra produzir Essa paradinha aqui Que eu não entendo Ah, vou pegar NPC também, mano Que ele vive fazendo vídeo com isso aqui Mano, ele vai ficar desesperado Então as coisas mais importantes estão aqui As caixas de som O fone de ouvido dele também E o monitor tá ali atrás, mano Então eu já peguei quase tudo aqui Agora eu vou começar a levar lá pro carro E eu tô pensando em alguma coisa Para tornar mais verídico Porque um ladrão não viria na Nego House E pegaria só as coisas do Floki Então eu vou pegar a placa de 1 milhão dos meninos Que fica aqui na entrada Tá bem aqui Eu vou pegar a placa de 1 milhão também Pra quando o Floki descer Começar o tumulto E vamos ver no que vai dar Também tem a mesa de DJ dele, mano Que eu já tinha esquecido disso E vou colocar lá no carro também Esse negócio pesa, será? Caramba, mano Muito pesa Enfim Vamos levar isso aqui também Inscritos vêm junto Nesse roubo do micão Tô muito lá casa de papel, né mano Só quis ser lá casa de papel Na casa de Nego Porque aqui é a Nego House Aí tipo Tô roubando a Nego House Não a casa de papel Só pra vocês terem uma ideia De como ficou Aqui atrás Tá tudo empacotado, mano Tudo em cima do outro Eu não posso perder nada Mas eu trouxe o microfonezinho Top, mano Todos os equipamentos Literalmente do Floki Estão aqui, mano E também no banco de trás Caixinha de som Tudo aqui bonitinho E como sempre No banco de motorista A placa de 1 milhão Peraí, isso aqui Tá errado Tem que proteger, né mano Eu vou botar aqui o cinto de segurança Chega da enrolação Vamos ver a reação do Floki Quando perceber Que as coisas dele Foram roubadas De novo, mano De novo Galera, o Floki acabou de acordar Ele mandou uma mensagem pra mim Dizendo que acordou E que vai se arrumar Pra gente ir pra uma massa Enfim, eu tenho que correr agora Vou deixar essa câmera gravada Vou botar uma GoPro na sala Desculpa a velocidade Porque eu tô com medo Que ele descer logo Mas é isso Vamos embora Vamos ver se vai dar certo Essa trollagem Acho que minha carteira tá vindo Que eu vou pegar Não sei o que fez Oxi 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 Ô, Mica Você pegou as caixas, mano? Acho Não pode pegar não? Mano, até meu PC O que é que é que é meu? Eita Será que é a nova que você vai me trovar? Minha ideia é essa, mano A cara ele não pegou, não? Não, mano Com licença O papo eu não pegou O dono nao entrou Você chegou lá Vê lá em cima Eu vou morrer do bobo Você não tá na garagem, mano Vê lá, mano Nada assim Não, mano Foda, pelo amor de Deus, velho Tá faltando as caixas Mano, tá faltando tudo Meu PC, meu monitor As duas caixas Mano, vê se Mandou um mensagem pro livro Vê se o livro precisou usar amanhã Certeza que você não foi chupado Ninguém pegou hoje de manhã Não comandava com ninguém, não? Não, mano O Isleve não veio aqui hoje de manhã Pra carinho Mano A mesa da carinho Cadê a mesa? Então, deixa eu te perguntar Você tá sabendo de alguma coisa Que sumiu As claras do estúdio, mano Mano, sumiu a mesa Mano, se o porto lá A gente sumiu do Nelts Eu preciso saber, mano Porque... É, mano Que caixa de som? A da som? Mano, sumiu também Mano Não tá Mano, sumiu a mesa Sumiu a caixa Sumiu as minhas duas caixas Sumiu o PC, mano A NPC também Tá aqui, mano Não, mano Mas eu também não sei se a gente Trampou a casa naquela noite Juro Ah, não sei se é a trollagem do Nelts Não sei, mano Você tá no Nelts? O Nelts tá acordado? Acho que tá Bom Cadê a placa? Até a placa sumiu, mano Pegou Nelts, pegou as cartas de som? Você juro que não tá fazendo nenhuma trollagem Bora, vou pegar pra polícia Não, calma Vamos procurar primeiro Eu olho aqui Olha aqui debaixo das coisas, mano Agora de manhã Acordei e vim pro estúdio Não tem nada aqui Ontem a noite tava Beagle 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 Só eu, o Mika, o Nelts Até a placa sumiu, mano De vocês A placa de um milhão A placa? A placa de um milhão sumiu, velho Não, é sério, mano Cadê o Nelts? Fala pro Nelts aí O Nelts disse que não viu nada Agita aí no placa também Agita Carim, perguntei se alguém ficou de, sei lá, buscar a mesa dela Muito pelo contrário Eu não deixei de mexer na mesa Deixei a mesa na casa de vocês Quando a gente vai viajar Deixei a casa do Matheus também Mano, pode ter que trazer aqui tudo aberto, mano Mãe, a segunda vez que isso acontece Mano, tem que trancar as portas, velho Que coisa espiritual Não, mano, é sério Vou ligar pra polícia Diga, você ligar pra eu ligar pra polícia aqui, tá? Eu aviso vocês Não, mano, eu preciso Eu não sei também, velho Não tá aqui pra fazer Preciso ligar pra polícia Porra, alguém no mínimo invadiu Sim É porque subiu Se fosse só a caixa, mano Que merda, mano Que merda Tá, falou Sabe que sumiu lá lá em cima Você viu lá em cima Se pegaram alguma coisa Game Room Mano, eu vou olhar de novo Mas não tá lá, velho Pelo aqui Jogos do Bicardo Norte Como que vai tá no Bicardo Norte Vê lá no Bicardo Norte Porra, porra, gente Não, não, não Não tá no carro Calma, mano Calma, mano Que isso Vem cá, vem cá Tá achando que vai ser roubado, meu amigo Trollado Achou que eu ia embora sem ser trollado, bonitão Não, calma aí, calma aí Passou um filme na cabeça Ia ser roubado pela segunda vez Dois meses, mano Que isso O que eu ia falar pra polícia, mano Nossa, velho Mano, sumiu tudo Do nada Eu não lembrava o que tinha seguro Mano Simplesmente os teus projetos O vídeo que eu tenho a postar hoje Mas é assim, meu queridão Tem que aprender aqui com o mito Vai ter trollagem também, entendeu Eu já tinha trollado o Nerox Faltou você, cara Mas veja pro lado bom Mano, se você tá aliviado Eu tô muito puto com você Deixa eu lhe mostrar O que tem as coisas Vem cá Foi mal, bonitão Eu tinha que trollar você, mano Nossa, eu não, mano Eu não Não se brinca Só pela trollagem eu vou trancar essa casa Eu vou trancar o escritório, mano Não se brinca com essas coisas, né, mano? Nossa, não se brinca, mano Meu querido, vem cá Vou no mochão, tá tudo Você pode culpar o Nerox, mano Porque o carro foi dele, entendeu? Eu só peguei a chavezinha e coloquei lá dentro Não, vem culpar os outros não, mano A culpa é sua, mano Nossa, tô... Mano Nossa, mano Tô bem chateado com você, mano A caixa de som Você tocou na chave, mano A mesa tá ali atrás Deixa eu abrir a mala aqui pra você ter uma surpresinha Putz, mano Meu óculos Até o óculos tá aí? Sobrou meu óculos Mas isso aí não foi o que eu peguei, não, mano Vem cá Tem uma surpresa aqui pra você Você vai ficar bem feliz, na real Agora, mano, deu um trabalho pra desmontar tudo Você não tá entendendo, mano Você achou realmente que ele tinha sido roubado de novo? Segunda vez Mas o que eu vou achar? Sumiu as paradas Porta aberta Ah, sei lá, mano Aqui Sabe qual é o melhor de tudo? Vou explicar o melhor de tudo Quem é trollado que arruma tudo Simples assim Eu desmontei Seis horas da manhã Eu tava aqui Agora é só você voltar pro seu estúdio Não, me ajuda aí Eu vou ajudar, eu vou ajudar Pelo amor de Deus, mano Ai, ai Mas, enfim, galera Foi uma brincadeirazinha aqui com o meu querido Floki Porque eu tô indo embora Galera, não façam esse tipo de trollagem, mano Você tocou na ferida, velho É porque brincar com o roubo, né Que doeu tanto no teu coração, mano Nossa Eu já tava orando assim Eu falei, meu Deus do céu Então só por causa disso, galera Vai lá, se inscreve no canal do Floki Ele merece Tá chegando em 300 mil inscritos É um DJ, ó O cara é bonito, entendeu? Ele sabe E vai sair vídeo hoje no teu canal também? Vai sair Quer dizer É, vai Vai, né? Agora vai Eu achei que não ia Mas vai Então vai lá, se inscreve no canal dele Assiste o vídeo dele Primeiro link na descrição Você sabe que é tudo pelo entretenimento, né? Não, ó Mas um dia A galera vai gravar isso aqui Um dia no meu canal Eu faço que... Meu canal não é de trollagem Mas eu faço questão Só porque eu tô correndo a ferida Quando você menos estiver esperando Eu não sei onde você vai estar Mas eu vou te trollar Ó, se você quiser me trollar Lá na Liberty Que é onde eu vou estar Eu vou ficar bem feliz Que eu vou receber sua visita Dois meninos, entendeu? Não, não preciso estar lá pra te trollar Mas enfim, cara O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou dessa trollagenzinha do mito No meu jacaré favorito Deixa o seu gostei Que vai me ajudar muito Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo E eu achei que foi uma ótima forma Me despedir com uma trollagem aqui Com o Floki Foi bem bom, fala real Agora meu coração tá acelerado, mano Mas é isso, galera Tamo junto Valeu, falou E é nóis